Quem é que vocês condenam? Quem? O que vocês condenam? Eu condeno a ocupação militar, matar civis inocentes, matar crianças. Eu condeno a morte de jornalistas e a desinformação da grande mídia. Eu condeno a desumanização de palestinos e palestinas. Eu condeno a limpeza étnica e o apartado. E o que faz a ONU que foi criada para segurar a paz do mundo? Nada! A ONU não faz absolutamente nada. Eu condeno o Estado de Israel por mais de 36 mil palestinos feridos, feridos e mutilados! Nós condenamos o genocídio! Nós condenamos o genocídio! Nós condenamos o genocídio! Enquanto vocês contra... Enquanto vocês contra... Opação é clara sobre corpos palestinos! Quem somos nós? Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nesse choque. Nós somos cidadãs e cidadãos de BH, tal como vocês. Somos mulheres e homens, jovens e adultos, pessoas de todas as cores e com diversidade de ideias e condições. Mas acreditamos na humanidade. Por isso estamos aqui, trazendo nossa solidariedade ao povo da Palestina. Por isso estamos aqui, chamando por sua humanidade. Não podemos permitir que continue esse genocídio. Mas precisamos de todos e todos vocês. Se unem a nós! Levante sua voz! Na solidariedade ao povo da Palestina! Palestina livre do rio ao mar! Viva, 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 viva a Palestina! Viva, viva, viva a Palestina! Viva a Palestina! Viva, viva, viva a Palestina! Viva, viva, viva a Palestina! Viva, viva a Palestina! O Estado de Israel extermina o povo da Palestina. Alguém já ouviu chamando o Israel de terrorista? Nós condenamos o Estado de Israel sionista terrorista. Açaíno! Viva a Palestina! Viva!